Território Obscuro Olá Território Obscuro, meu nome é Edna e venho aqui contar um relato que aconteceu comigo quando eu ainda era jovem, hoje tenho 55 anos, na época morava no interior de São Paulo, morava em uma fazenda onde éramos funcionários, a fazenda ficava um pouco distante da cidade até dava para ir a pé, mas era cerca de umas duas horas de caminhada, geralmente íamos a cavalo, charrete ou de carona com alguém que possuía veículo, pois estamos falando de mais de 35 anos atrás e nessa época nem todos tinham um carro, bom na época eu tinha acabado de completar 18 anos e não queria trabalhar na fazenda e até também porque não tinha serviço para mim lá, era só na época de colheita de café e colher café para quem não conhece não é um trabalho muito fácil, eu já pensava em melhorar de vida, progredir, arrumar um bom emprego, comprar minha casa, carro e trabalhando na roça seria difícil, então fui até a cidade procurar emprego, cidade pequena foi difícil de arrumar, mas até que um dia eu consegui, iria trabalhar em um pequeno supermercado que havia na cidade, comecei como ajudante geral e para ir da fazenda ao trabalho eu pegava carona todos os dias cedo com o transporte escolar, era um ônibus da prefeitura que pegava as crianças da região rural e levava para a escola, eu tinha amizade com os motoristas, pois usei muito tempo o transporte para estudar na cidade e além disso um deles era amigo de nossa família, então fiz essa vida por uns meses, só que como ajudante geral o patrão sabendo que eu morava longe fez um horário para que eu não trabalhasse de segunda a sexta-feira, mas o supermercado abria aos sábados também, passei um tempo e abri uma vaga para trabalhar no caixa e ele me ofereceu a vaga, eu relutei um pouco em aceitar pois como caixa daí as coisas iam mudar para mim, os horários eram outros na semana e eu teria que trabalhar no sábado também, só que o salário era maior, não teria mais como ir e vir de carona no ônibus, bom daí você sabe né, o dinheiro falou mais alto, já que ele pagava bem aos caixas e eu aceitei, o problema seria de como ir e vir, no começo eu comprei uma bicicleta e vinha todos os dias pedalando, não era tão demorado, uns 30, 40 minutos no máximo, mas era ruim nos dias de chuva por causa do barro na estrada, bom eu sei que até agora não tem nada de sobrenatural na minha história, mas acho que é importante saber esta parte para entender o relato, bom como em toda cidade do interior na minha não tinha diferença e tinha suas notícias, histórias e causas de assombração, virava e mexia, alguém andava de topo com uma muda sem cabeça, outra hora era alguém que tinha levado uma costa de saci, uma hora era lobisomem e assim ia, só que em particular essa estrada que eu andava tinha muita história de aparição de lobisomem, tinha uma casa abandonada próximo a estrada, que virava e mexia, alguém dizia ter visto um lobisomem próximo a ela, meus horários variavam conforme a semana, as vezes eu trabalhava na parte da manhã e as vezes na tarde, até na hora de fechar que era 8 da noite, na semana que eu trabalhava a tarde era horrível, pois eu ia embora no escuro e eu me borrava de medo, ainda mais quando passava perto daquela casa abandonada, parecia que o ar ali até mudava, ficava pesado e após uns meses fazendo essa vida eu comecei a desanimar, era complicado ir e vir de bicicleta, muito morro e andar a noite na estrada de terra era além de assustador perigoso, uma certa noite indo embora e escutei uns barulhos na beira da estrada, em um mato alto que tinha por lá, parecia que alguma coisa me acompanhava andando por dentro do mato, dava para escutar os passos pesados, parecia um boi correndo, mas eu tinha certeza que não era boi, pois não tinha como me acompanhar por todo aquele trajeto devido a cerca de ar enfarpado que tinha, bom, o barulho foi até perto daquela casa abandonada, ali o mato dava uma abertura e vi bem ao longe na estrada um vulto atravessando, fiquei morrendo de medo, acelerei as pedaladas, passei em uma carreira só, cheguei em casa quase morrendo de medo e de tanto que eu pedalei, acho que nunca fiz aquele percurso tão rápido como naquele dia, no outro dia acordei decidida, iria pedir as contas, pois estava difícil para mim, eu queria melhorar de vida, mas não a custo da minha própria vida, cheguei e avisei ao dono e a esposa dele que serem minha última semana trabalhando ali, expliquei toda a situação a eles e eles ficaram chateados, já fazia quase um ano que eu trabalhava lá e nunca tinha faltado no ficado doente e eles também já tinham pegado confiança em mim, à tarde um pouco antes de ir embora, eles me chamaram no escritório para conversar, perguntaram se era aquilo mesmo que eu queria e se não tinha algo que eles pudessem fazer para eu ficar, e eu até pensei em pedir um horário diferente, mas eu não achava justo eles colocarem um horário diferenciado só para mim, já que tinha meninas ali que eram casadas e faziam o mesmo horário, eu já ia saindo da sala, e o patrão me chamou de volta e disse seu problema é a locomoção, correto? e eu disse que sim, que eu gostava de trabalhar lá, só que estava difícil a ida e a vinda de casa e coçou a cabeça, olhou para a esposa e disse tenho aquela garele parada lá em casa, será que não ajudava ela? pediram então que eu me sentasse, explicaram para mim, bom, garele para quem não conhece é um tipo de mobilete, essas com motor de 50 cilindrados, que foram muito comum nos anos 80 e 90 aqui na minha região ela é conhecida como garele, ele disse que me vendia motinha em suaves prestações descontando do meu salário e o que seria melhor para mim, pois além de ir e vir mais rápido, não cansaria e a noite ela tinha farol e iluminava a estrada para aquele percurso que eu faria ser o ideal na hora eu relutei, e disse que não sabia andar de moto e ele me explicou que não tinha nada demais, que aquela lá era só acelerar bom, o negócio que ele me propôs era bom, a motinha sairia barata para mim nós então combinamos, que eu faria um teste usaria ela durante uma semana, que se ficasse bom para mim, eu continuava o trabalho e pensa numa maravilha que foi, na primeira semana eu trabalhei de dia para que me acostumar era muito rápido ir e vir voltar do trabalho, além de divertido pilotar aquela motinha só precisei me acostumar a ligar e a fazer a mistura de óleo e combustível do resto foi de boa, estava dando certo para mim e falei para eles que continuaria no trabalho sim bom, passados alguns dias, um dos clientes do mercado, ao passar pelo caixa, comentou comigo se eu estava sabendo dos comentários de uma aparição de uma criatura estranha ali pelas bandas de onde eu morava, e eu disse que não, que não tinha ouvido nada então ele me disse que era para eu tomar cuidado e me informar pois poderia ser perigoso para mim, ainda mais que andava a noite naquelas estradas no começo eu achei que era mentira, que era só algo para querer me assustar mas quando eu cheguei em casa naquele dia, meu pai veio e me disse a mesma história que um dos empregados da fazenda, levou um carreirão de um bicho estranho quando voltava a noite da cidade, a sorte que ele estava a cavalo e conseguiu escapar e eu daí já comecei a ficar com medo, e perguntei para o meu pai que bicho seria ele disse, olha, eu não quero parecer doido, mas pelo jeito que ele falou, só podia ser um lobisomem eu fiquei quieto, mas achava a história um absurdo, e pensei, bom, lobisomem é história, é lenda, não existe um homem deve ter visto algum tamanduá, porco do mato, sei lá, e achou que era um lobisomem bom, mas logo, eu estaria para mudar a minha opinião continuei minha rotina normalmente, e aquela semana foi tranquila, estava no turno da manhã mas chegando na sexta-feira, precisei fazer um horário diferenciado pois uma das funcionárias estava com um filho doente e faltou fiquei até o mercado fechar, e ainda por cima, aquele dia eu saí mais tarde ainda um cliente chegou de última hora, quase na hora de fechar e decidiu fazer uma baita compra saí-lhe de lá já era 9 horas da noite subi na minha mobilete, peguei rumo de casa quando eu estava chegando próximo ao trecho da casa abandonada eu senti um arrepio na nuca naquele trecho, parecia que o ar mudava ficava mais frio, mais pesado era um clima sombrio, difícil de explicar ainda por cima, era um trecho que eu ia mais devagar devido aos buracos e porque ali também, juntava aquela areia bem fininha onde era perigoso escorregar e cair com a mobilete quando eu estava próximo à casa, eu passei forte em um buraco e a mobilete desligou nunca tinha acontecido isso antes entrei em desespero ficou tudo escuro e demorou um pouco para meus olhos se acostumarem com a escuridão e eu conseguir enxergar um pouco era lua cheia e logo eu consegui ver a silhueta da estrada e dali a pouco, eu comecei a enxergar melhor na minha volta coloquei a mobilete no cavalete pedalava e pedalava e nada dela pegar tentei ver se tinha algo solto mas estava difícil devido a falta de iluminação cheguei a queimar a mão no motor tentando verificar se não tinha soltado o cabo de vela nisso, começo a escutar barulhos vindo da mata ao lado eu fiquei apreensiva tentava ver alguma coisa, mas não dava olhei em direção da casa abandonada e parecia que havia uma silhueta lá parada me olhando comecei a ficar apavorado mexia nos fios virava e desvirava a torneira de gasolina e nada era voltar a funcionar olhei em direção da casa e aquele vulto havia sumido fiquei bem quieto prestei atenção aos barulhos e podia escutar alguma coisa andando bem devagar em meio ao mato ao lado da estrada fiquei observando e vi quando algo pulou a cerca caiu no meio da estrada fazendo um barulho alto dava para ver aquele vulto negro no meio da estrada abaixado dava para ver os dois olhos brilhando tentei mais algumas vezes ligar a mobilete e aquele vulto parecia que ficava cada vez maior parecia que vinha se aproximando de mim até que por um milagre finalmente ela pegou funcionou e acendeu o farol e quando acendeu eu vi aquela criatura parada ali quase perto de mim já era medonha parecia um cão sarneto cabeça deformada orelhas grandes caídas um apavoro eu acelerei e fui de encontro com aquele bicho dei uma desviada e logo que eu cheguei perto ele também se desviou de mim acho que não esperava que a mobilete desse partida naquela hora e também se assustou olhei para trás e aquela coisa veio correndo atrás de mim vinha toda desengonçada acelerei tudo que podia e quando cheguei perto da porteira da fazenda não consegui parar dei uma pancada que voei por cima dela caí no chão gritando meu pai escutei quando aquele bicho chegou na porteira e batia nela tentando entrar ele foi para o lado da cerca tentava passar e só não conseguiu porque era uma cerca nova e foi feito com balanceio para que os animais não passassem no vão entre os arames farpados ele investia forte na cerca e eu me levantei meio que arrastando e nisso veio alguns moradores com lanternas e o meu pai gritando e escutei quando deram alguns tiros deu para escutar aquele bicho sair correndo disparada pela estrada parecia um galope de boi ao cavalo bom, meu pai chegou até mim perguntando o que tinha acontecido mas de momento eu só conseguia chorar ele me ajudou a chegar em casa e um vizinho levou a mobilete empurrando minha mãe me ajudou a tomar um banho e só daí deu para ver os machucados me ralei bastante e torci o tornozelo me acalmei e contei o que havia ocorrido e nem tinha jeito de não acreditar em mim pois eles também viram aquele bicho na porteira bufando e tentando entrar no outro dia cedo me levando no hospital fiz uns curativos enfaixei o pé fiquei em casa por um tempo e assim que melhorei fui até o mercado e pedi demissão para eles disse que foi devido ao acidente com a mobilete já que eu achava melhor falar isso contar que eu fui perseguida por um lobisomem acho que só ia piorar as coisas depois de algum tempo decidimos mudar da fazenda fomos para uma cidade maior onde eu arrumei emprego estudei e hoje sou formado casei e tenho dois filhos já sou até avó peguei trauma de zona rural só vou de dia e volto antes de anoitecer tenho cicatrizes até hoje daquele tombo que levei bom esse é o meu relato tem gente que não acredita nessas coisas eu também não acreditava até a hora que um correu atrás de mim abraços aí a todos do canal tá aí galera mais um relato sensacional enviado ao canal quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar o canal o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo galera me sigam lá nas redes sociais facebook, instagram, twitter todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo galera muito obrigado e até a próxima e até a próxima Tchau.